Olá meninas, hoje eu vim aqui com uma make inspiração. Me pediram, eu sei que eu tô um pouquinho atrasada, né, já vai ter outro The Voice aí, mas me inspirei no penteado, penteado não, penteado eu fiz, né, pra ficar mais parecida com a Claudia Leite, meio impossível, mas tudo bem. Na maquiagem da Claudia Leite, me pediram lá no blog, no YouTube, deixaram alguns comentários pedindo pra fazer a inspiração. Eu sei que muitos blogueiros já fizeram, mas aqui estou eu pra fazer a minha inspiração da maquiagem da Claudia Leite. Então se você se interessou por essa maquiagem, continue acompanhando esse vídeo. Vou começar aplicando o meu fixador de sombra da Colos, somente na pálpebra móvel, bem pouquinho e espalhando muito bem. Logo depois, vou pegar essa sombra aqui, ó, ela é pretinha, com uns glitters da cor prata, ela é da Natura, o nome é rosa e preto, do duozinho. Pincelzinho de esponjinha, tá? Vou aplicar só na pálpebra móvel com batidinhas assim, ó, depositando bem. Depois de ter depositado, vou pegar um pincel de esfumar, vou puxar esse pretinho pra cima, pouquinho acima do meu côncavo, com movimentos de vai e vem esfumando. Volto no meu pretinho, vou dar mais uma passadinha aqui, pra ficar bem preto. Vou pegar um cartãozinho, ó, pra dar um acabamento bonito aqui, pegar um pouquinho de preto, não muito, e vou passar aqui e puxar pra dentro. Pra dar um acabamento mais bonito e elegante. Aí, ó, vou esfumar também. Vou iluminar abaixo da sobrancelha, com esse daqui da Vult, o 21. Porque o iluminado dela é um iluminado bem sutil, nem parece que tem. E esse aqui é bem cor de pele mesmo. Pigmento da Dynos Pro, número 04. Vou colocar um pouquinho assim no dedo. Não muito, bem pouquinho. E vou vir dando batidinhas só na pálpebra móvel. Espalhando bem. Feito isso, pegar uma lapiseira azul. Esse aqui é do Avon, acho que é azul petróleo, se eu não me engano. Que já apagou as letrinhas aqui. Vou, abaixo da minha linha da água, passar ele. No cantinho aqui de dentro também, o dela também tinha um pouquinho. Então, vou fazer aqui, o cantinho interno. O modelo dela não era tão azul quanto o meu. O que eu vou fazer? Vou pegar uma sombra. Esse aqui também, gente, é do Avon. Não vou abrir porque tá quebrado. Deixa eu tentar abrir, vai. Tá uma bagaça aqui. Quebrou tudo, eu não arrumei, tá? Um verde esmeralda. Esmeralda. Um pincelzinho bem fininho aqui, ó. Vou depositar em cima desse lápis. Na hora que eu acabei de passar o lápis azul, já vou depositar ele por cima. Pra mim chegar na tonalidade do dela. Quero um zerdeado, meio azulado. No cantinho também. O charme dessa make, gente, é os cílios, né? Ela é bem clássica essa maquiagem. Bem elegante. Então, a gente capricha no rímel. No meio da Baby Line. E nos cílios postiços. Lápis branco na linha d'água. Minha lápis era da Vult. Ela não estava com o lápis preto. Principalmente na linha d'água. Blush também. Ela não estava com blush, né? Assim, rosa. Ela usa muito bronzeador. Pó bronzeador. Então. Ela estava com um pouquinho. Dá um bronze. Colou o de leite aqui. O batom que ela estava era um nude, meio rosadinho. Eu sei que no vídeo passado eu já usei esse daqui. Mas é o nude da Impala. Vou usar novamente. Porque foi o que mais combinou. Iluminador. Boticário. Então, meninas. A make de hoje está pronta. A make de inspiração da Cláudia Leite. Do dia que ela estava no The Voice Brasil. Eu sei que estava um pouquinho atrasada, né? Mas me pediram a vir fazer. Se der tempo, quando eu tiver o outro The Voice, que ela aparecer de novo, me inspirar. E eu conseguir, né? Fazer tudo o que eu tenho que fazer. Faculdade, salão, tudo. Eu faço a inspiração de novo. Vou dar um zoom pra vocês verem. Como que ficou bem linda essa make. Eu achei, assim, ela muito claçuda, né? Vamos dizer. Bem elegante mesmo. Cabelo, tudo. A Cláudia é uma elegância em pessoa, né? Então, meninas. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube. Se inscrevam lá no blog. Tá? Recebem as notícias, assim. Em primeira mão. Notícias não, né, gente? Tudo que eu fiz essa, você recebe em primeira mão. Primeiro que todo mundo. Deixem os comentários, pedirem sugestões. Dê um likezinho aí. Curte e compartilhe com os amigos. Beijos e até o próximo.